A raça que vem do suor dessa galera Explode o azul que impera Fazendo vibrar este chão A garra que vem da nação caprichoso Balança, balança meu corpo Nas ondas do rio de emoção É a força, é o calor Que vem do torcedor Que deságua em energia Um turbilhão de amor Vem se jogar no balanço do panzeiro Mergulhar no verdadeiro Sonho azul Vai, vai, vai Pegue os braços pra fazer O rebojo da piracema Vai, vai, vai Vamos fazer a grande pororoga Vai, vai, vai Vai estrandar esse lugar Somos o rio a balançar A transmontar de emoção Numa enchente de amor Somos o rio a balançar A transmontar de emoção Numa enchente de amor A raça que vem do suor dessa galera Desplode o azul que impera Desplode o azul que impera Fazendo vibrar este chão A garra que vem da nação caprichoso Balança, balança meu corpo Nas ondas do rio de emoção É, a força é o calor que vem do torcedor Que deságua em energia um turbilhão de amor Vem se jogar no balanço do panzeiro Mergulhar no verdadeiro Mergulhar no verdadeiro Sonho azul Pegue os braços pra fazer O rebojo da piracema Vai, vai, vai Vamos fazer a grande pororoga Vai, vai, vai Vai estrondar esse lugar Somos o rio a balançar A transportar de emoção Numa enchente de amor Somos o rio a balançar A transportar de emoção Numa enchente de amor Música 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 Música